Fala família Busca Pé, tudo bom com vocês? Bom, hoje dia 5 né amor? Dia 5 5 de maio, pós aí quarentena, mais alguns dias trancados em casa nós resolvemos sair e resolvemos trazer vocês aqui pra Foz do Arelho em Caldas da Rainha em Portugal nós vamos sentar ali na beira da praia comer um lanchezinho e você vai aproveitar aí com a gente esse dia lindo, vambora? É o caixão Busca Pé! Vou mostrar pra vocês, já tá um finzinho de tarde nós estamos aqui quase no fim da praia como vocês podem ver não tem ninguém, mas tá aberta, tá? não estamos pulando nenhuma cerca não pro lado de lá, depois dessa duna ainda tem praia né nós vamos sentar aqui, Tiagueira está aqui e vamos comer um lanchinho que a gente comprou no Burger King com essa vista maravilhosa, tá um dia gostoso ali em cima, olha, depois eu vou ver se eu consigo fazer uma foto pra vocês tem uma casa que parece um castelo, é a coisa mais linda linda e aqui assim é beira-mar né, tem vários restaurantes em tempos normais isso aqui estaria muito cheio tá? mas é linda essa praia vamos comer minha gente vamos comer, vamos comer só pra curiosidade, eu sei que vocês vão perguntar muito tá aqui a nossa notinha do lanche nós compramos dois menus que é o lanche, batata e bebida e os dois deu 16 e 10 o nosso é o menu médio né amor? que é o pãozinho médio dá pra ver o preço de cada coisa aí exato, olha e é isso, bora comer meu povo muito bom viemos agora caminhar um pouquinho sobre a areia uma coisa muito estranha que inclusive foi assunto do grupo esses dias do nosso grupo de whatsapp era quão estranho é ir à praia de blusa de frio e eu falei gente, tem uma coisa que Portugal vai ensinar pra vocês mas é super normal vir à praia de blusa de frio tênis e casaco né amor? segue o look ó oh 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 Tchau, tchau. 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 A gente andou pra caramba, vocês não tem noção, o carro tá lá longe. Meu pé tá cheio de areia. Ai, gente, também eu tô com uma tamanca. Só a Carol que me mete nessas coisas. Mas vocês gostaram, e aí gostaram do vídeo, gostaram de passear um pouquinho? Lembrando que essa praia aqui é a praia da Foz do Arelho, fica aqui em Caldas da Rainha, na cidade de Caldas da Rainha, aqui no oeste de Portugal. Fica aproximadamente uma hora de Lisboa, fica aproximadamente uma hora de Caldas, fica 10 minutos de Caldas mais ou menos, é bem rápido de carro, é uma reta, é muito fácil de achar. E é uma das praias mais bonitas que a gente conhece aqui. E por incrível que pareça, hoje o Tiagueiro já foi, pô, amor, na água tava quentinha, né amor? Pois a água tava morninha. Mais quentinha do que a do Algarve. Tá uma delícia hoje. Alguns pescadores ali, pouca gente na praia, como eu falei, tá tarde e é um dia de semana. Hoje é terça-feira, uma terça-feira não vai ter muita gente na praia mesmo. Mas já dizendo que as lojas já estão abrindo, tem bastante coisa já funcionando. Graças a Deus. Isso é legal, ver as coisas voltando ao normal, daqui a pouco a gente tá aí 100% nativa. Fala pra gente como é que tá aí na sua cidade ou aqui em Portugal ou aí no Brasil, se as coisas já estão voltando ao normal, como é que tá sendo. Pois comenta aí como é que tá na sua localidade, aí no Brasil. Tá voltando sua cabeça, amor. E também, comenta pra quando que você pretende vir pra Portugal. Exato. Qual a sua expectativa aí de que as coisas voltem ao normal? Em agosto, em setembro, no final do ano, o ano que vem. Quando você acha que seria o ideal pra vir pra Portugal. Quando você imagina vir pra Portugal. Deixa aqui nos comentários, que a gente vai responder o que a gente acha também. A gente tá pra fazer um próximo vídeo falando qual a nossa opinião sobre quando vai... Quando vai abrir tudo. Tudo voltar ao normal. As viagens, o turismo, etc. Mais pra frente esse vídeo sai aí. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar ele pra gente. É muito importante, gente. Deixa o curtir! Tem muita gente que assiste o vídeo e não deixa o like. Por favor, deixa o like. Deixa o like! É muito importante pra divulgação dos nossos vídeos, pra que a gente consiga alcançar mais pessoas, a ter esse conteúdo lindo sobre Portugal, tá bom? Comenta aqui embaixo isso que a gente falou agora e não se esqueça de compartilhar, hein? Detalhe que se você tá vendo esse vídeo, essas imagens aqui pela primeira vez, é porque provavelmente você não é inscrito no nosso Instagram. A gente fez altos stories aqui no dia que a gente veio na praia. Se calhar eu vou salvar nos destaques, tá? E foram belas imagens aqui da Praia da Foz do Orelho. Um passeio com pouco sol, muita areia no sapato. Mas com muita vontade de que tudo volte ao normal, né amor? Tá voltando ao normal. Exato. Valeu, galera. Vamos 360. Uhul! 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 Tchau! Tchau! Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.